Vai sim, só de escutar aquela lista do doutor ali sobre a quantidade de doenças, o tanto de câncer que a pessoa pode ter por conta do cigarro, já dá até um nervoso, né? Todo mundo já sabe que o cigarro é um veneno para a saúde, aqui no estúdio a gente vai continuar falando sobre o tabagismo e essas opções de tratamento. Quem bate um papo comigo é a gerente de doenças e agravos crônicos não transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, a Daniela Teixeira Siqueira Braga. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, bacana a gente ver a pessoa assim, se conscientizando, né? Antes tarde do que nunca, né Daniela? Como é que estão esses números do tabagismo aqui em Goiânia? Atualmente, a gente acompanha por uma pesquisa que é feita anualmente pelo Ministério da Saúde por telefone, ela se chama Vigitel. E essa pesquisa acontece desde 2006 e a gente observa que em 2006, no Brasil havia aproximadamente 15% de fumantes, acima de 18 anos, e em Goiânia esse número era aproximadamente 14%. E na última pesquisa publicada, a de 2017, foi publicada no ano passado, a gente vê uma diminuição, né? No Brasil a gente tem atualmente 10% da população adulta fumante e em Goiânia 8,2%. E o que pode ter motivado essa redução? Foi considerável, né? De 8,2% para 14%, que foi da última, já foi uma redução boa, né? Sim, são várias atividades, né? O Brasil, ele assinou um tratado internacional de saúde pública, foi o primeiro tratado de saúde pública assinado, foi para o controle do tabagismo. E ele foi assinado há mais de 20 anos e ele estabeleceu várias etapas, né? Várias ações. E o Brasil, ele cumpriu a risca, né? Então, dentre elas, foram colocar aquelas imagens impactantes nas embalagens de cigarro. Outra ação foi aumentar o imposto sobre o cigarro, sobre a comercialização. E outra ação muito importante foi estabelecer esse tratamento do tabagismo, né? Que ele é um tratamento que acontece pelo SUS, né? Aqui em Goiânia nós temos várias unidades de saúde com esse tratamento. E a gente também tem a lei que proíbe as pessoas de fumar em lugares fechados também. Sim, sim, esqueci de falar. Um alívio para quem não fuma, né? Que é um terror, né? A gente tem que não entrar a fumaça alheia, né? E o Brasil, antes mesmo desse tratado, o Brasil já tinha lançado a primeira lei antifumo, né? Desde então ele vem lançando as atualizações e na última atualização ele proibiu os fumódromos, né? Proibiu fumar em ambiente público, em ambiente fechado, né? Então, atualmente não se pode fumar em ambiente fechado, em restaurante, em choques. Nossa, eu achei essa medida maravilhosa, porque, vamos combinar, Daniela, quais são os malefícios, assim, práticos para as pessoas que são fumantes passivos? Vamos falar que as pessoas que fumam, eu acho que falta um pouco de empatia, né? Um pouco de se colocar no lugar da outra pessoa e respeitar quem não gosta, quem não quer participar daquilo. Às vezes a gente está na rua em determinado lugar, a pessoa fuma, joga aquela fumaça na cara da gente. Quais os malefícios que essa pessoa que está sendo passiva também pode estar tendo? No momento tem aquela irritação, pode ter irritação dos olhos, né? Da garganta também, pela questão da fumaça. E para quem convive com a fumaça? E para quem convive também tem os mesmos riscos de doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, os mesmos problemas de câncer. Em menor proporção, sim, os mesmos. Em menor proporção do que o fumante ativo, mas o fumante passivo, ele também tem risco. Cigarro light, de corda, cachimbo, esse negócio, são menos ruins para a saúde? Tem diferença mesmo? Eles fazem mal também, eles também fazem mal, né? Ele pode ter um teor reduzido de nicotina, mas também faz mal, porque além da nicotina tem outros produtos tóxicos, né? No cigarro, no cachimbo, em todos esses. E aquele fumante que fala que não traga? Ah, não, só fica um cigarro na boca, não estou, digamos assim, colocando para os pulmões aquela fumaça. Isso faz alguma diferença ou isso é balela? A pessoa está achando que está se ajudando, mas não está nada. Faz mal também, porque tem câncer de boca, né? Então, ele não está livre de receber substâncias tóxicas e de ter o risco de ter outro tipo de câncer que não do pulmão, né? O que acontece com o organismo da pessoa quando ela para de fumar? Por exemplo, a gente viu ali o senhor contando que ele teve muita dificuldade, mas ele está segurando a onda. Essas pessoas que fazem tratamento, como é que funciona? Como é que o organismo reage assim que ela para de fumar? Nos primeiros momentos já tem uma melhora da pressão arterial, né? Dos batimentos cardíacos. E ao longo do tempo tem melhora do quadro geral da saúde mesmo. Principalmente da respiração, da capacidade pulmonar. Quais as dicas que você pode dar para quem está nos assistindo que está aí nessa dificuldade, está aí em casa meio chateado porque tem vontade de parar, mas às vezes a vontade parece que não é só o suficiente, porque tem a dependência química, né? Química, psicológica, enfim. Que dicas você pode dar para essa pessoa para ela tentar, digamos assim, dar um primeiro passo? Primeiro ela tem que acreditar que ela pode, que ela consegue parar de fumar, né? E se ela não conseguir sozinho, porque tem várias formas de parar de fumar, né? Ela pode tentar gradualmente, tem forma abrupta, né? Gradualmente é mais tranquilo, geralmente, né? Do que abrupta. É mais fácil, então, ir parando aos pouquinhos assim, não fica amarrado, segurando ali do pai, tá com dó. É, ela tem que ir parando aos poucos, diminuindo o número de cigarros por dia. E o primeiro cigarro, ele tem que ser acendido cada vez mais tarde durante o dia, né? Essa é a forma gradual. E se ela não conseguir procurar ajuda profissional, né? Por exemplo, essa da Secretaria Municipal de Saúde. Qualquer pessoa pode ter acesso? Sim, qualquer pessoa pode ter acesso. São vários grupos? São vários grupos por ano. A gente tem aproximadamente 20 grupos acontecendo na Secretaria Municipal de Saúde, nas unidades de saúde de Goiânia. Anualmente, aproximadamente 20 grupos. E aí, a pessoa, ela tem que procurar a recepção da unidade de saúde, ou ligar na Secretaria, posso deixar o telefone, né? Pode, pode deixar. Lá na Gerência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, o telefone 3524-1604. 3524-1604. 1604. É, porque lá a gente informa quais unidades tem grupo ou previsão de abertura de grupo. Porque se o grupo já começou, a pessoa, ela não pode entrar num grupo já iniciado, né? Isso, porque é um grupo de abordagem cognitiva comportamental. Geralmente, vai quanto tempo? A Denise até chegou a falar na reportagem. De quatro a seis meses. De quatro a seis meses. Isso. E como é que tem sido a resposta? O de Goiânia, né? O nacional é diferente. O êxito desses grupos aqui? Tem sido, de quem começa o grupo e continua até o fim, a gente tem uma taxa de 70% de efetividade. Então, 70% de quem termina o grupo conseguiu, nos últimos anos, parar de fumar. Que bacana. Tem o abandono, né? Mas, para essa estatística, a gente considera quem continua no grupo e quem para de fumar. Muito bom. Agora, a gente está vendo uma modinha, vamos dizer assim, que eu acho bem chata. Eu acho que muita gente deve concordar que é o tal do cigarro eletrônico. Tem gente que usa achando que pode ser um recurso para parar de fumar. Você pode me dizer se isso funciona. E eu também gostaria de saber se isso também faz mal para a saúde, já que a pessoa tem a facilidade ali de carregar com USB, coloca aroma, né? Cheirosinho, fica soltando aquela fumaça na cara da gente agora, achando que está de boa porque não tem aquele mau cheiro do tradicional. O que você me disse sobre esse cigarro eletrônico? É, tanto o cigarro eletrônico quanto o narguilé, eles não têm comercialização liberada, ainda legalizada no Brasil, né? Nossa, e todo lugar que a gente vai agora, no restaurante, na frente de barra, você vê todo mundo com aquele negócio assim na mão, soltando aquele monte de fumaça. Isso, não é legalizado ainda, né? Tem uma última norma da Vigilância Sanitária, resolução, que não permitiu, não legaliza a comercialização. E eu queria lembrar, em primeiro lugar, que a venda de cigarro eletrônico, de narguilete, todo produto derivado do tabaco com ou sem nicotina, ela é proibida para menores de 18 anos, né? É proibida, isso é muito sério, né? E ele não pode ser o cigarro eletrônico considerado redução de danos, né? Porque ele também tem substâncias tóxicas, ele também pode ter um teor reduzido de nicotina, mas ele também faz mal, também causa, é um fator de risco para várias doenças, inclusive o câncer, assim como o cigarro normal. Gente, então vamos acordar, né? Porque é tão complicado isso. Eu noto que quando eu era criança as pessoas fumavam muito. Aí depois de tantas campanhas, e a gente foi vendo aquelas pessoas lindas e maravilhosas dos comerciais, porque tinham comerciais maravilhosos, né? Elas começaram a ter problemas, inclusive, que realmente eram fumantes, assim, pessoas muito conhecidas, atores conhecidos. E a gente teve essa época de campanhas contra, que houve uma redução. Há pouco tempo parece que tinha dado uma subida, e agora a gente vê que novamente recua, né? Eu acredito que as pessoas estão, talvez, agora, tendo uma consciência real, assim, tentando cuidar um pouco mais da saúde. A gente vê que as pessoas, hoje em dia, estão tentando cuidar da alimentação, fazer um pouco mais de exercício físico. E agora, com esse recurso da Secretaria Municipal de Saúde, é muito bacana. Tem quanto tempo tem esse programa, Gabriel? Tem vários anos já. Tem mais de 10 anos, sim. Que bacana. Então, deve ter ajudado muita gente. Ajudou. É importante falar que nos últimos anos, a gente conseguiu diminuir o tabagismo. O tabagismo. Que ótimo. Em Goiânia, inclusive, e no Brasil. E o Brasil, ele é considerado um caso de sucesso na redução do tabagismo. Então, vamos só repetir o número, para quem estiver interessado em poder ver como é que fica o agendamento, onde tem o telefone. 3524-1604. 16-04. E lá a gente informa. Daniela Teixeira Siqueira Braga, que é gerente de doenças e agravos crônicos não transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigada por participar aqui com a gente hoje. e ajudar nesse alerta para as pessoas, porque elas consigam aí abandonar esse vício que é tão ruim para elas e para quem está perto, né? Muito obrigada. Uma ótima tarde. Boa tarde.